Nossa senhora, é lá que o Mazemiro bagulho, caralho Lá que a tá meio morda, amigo Vamos que vamos Deus quiser, um dia eu chego nessa aí, ó Amém Hum, caralho, tá louco, mano Ih, tiozão, esse pau vai cata a chuva, hein Ó, mercedinha, mercedinha Ah, vai tomando o cu, caralho Ah, você viu o cara do Fox não apavorando, mano? Ah, aí não, né, mano? Puta que pariu, esse dairo tá foda, hein, mano? Um, 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 um Vamos, um, um Vamos, um, um Uh, 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 uh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.